Fala rapaziada do meu canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Pato Bem-vindo ao canal Pato Driver, o canal que vai ensinar você iniciante ou até mesmo você que está há muito tempo no Uber e não tem muita experiência Seja muito bem-vindo a esse canal, hoje eu vou trazer 5 ou 4 aplicativos para vocês que todo motorista deve ter, que é fundamental Pessoal, lembrando vocês que os próximos vídeos eu vou trazer também alguns vídeos gravando o procedimento, como eu faço dentro do carro Então vão acompanhando aí no meu canal, se inscreve e ativa as notificações para você ser notificado toda vez que eu lançar um vídeo novo Rapaziada, então vamos para a tela do meu celular, que hoje eu vou ensinar para vocês 4 aplicativos fundamentais que todo Uber deve ter no seu celular Beleza? Acompanha na tela do meu celular aí Fala rapaziada, então agora aqui na tela do meu celular eu vou estar mostrando para vocês os aplicativos que todo motorista de aplicativo precisa ter Mesmo ele sendo experiente ou não, principalmente você que está iniciando no Uber e nos aplicativos aí, é fundamental você ter esses aplicativos Primeiro aqui, eu vou estar mostrando para vocês, é o aplicativo de rastreamento, onde ele localiza os voos que já estão no solo Os voos que irão chegar, tá? E os que vão partir É esse aqui ó, esse aplicativo aqui ó, Flyger Trader Trader, não sei pronunciar direito 24 horas Esse aplicativo aqui ele é muito bom, então você que tem aeroporto aí na tua cidade, é muito bom você ter esse aplicativo Ele mostra todas as chegadas dos voos, para você não precisar ficar esperando tanto e as partidas também, tá? Para você verificar, você precisa clicar nessa setinha que está aqui ó Daí ele aparece um negocinho aí você consegue ver as chegadas, tá? O horário das chegadas dos voos, olha só, aparece tudo, as partidas Então você que está no centro da cidade, direciona o teu aplicativo para o aeroporto Você já sabe a hora que vai sair E os voos que já estão no solo, tá? Esse é o primeiro aplicativo Pessoal, o segundo aplicativo ele é muito importante também É um lançamento, o aplicativo lançamento aí daquele Uber do Marlon lá Que é o Rebo Esse aplicativo aqui ele é muito fundamental você ter Você consegue verificar tudo, visualizar tudo Porém, para você sincronizar ele, para você ter acesso às informações Você precisa ter o Uber de passageiro baixado do teu celular Aí ele vai sincronizar automaticamente, tá? Então o Rebo, ele é muito importante Você consegue abrir as configurações dele aqui ó Via análise dinâmica, você consegue fazer corrida particular também, tá? Os postos mais baratos E outra que é muito importante, quando você minimiza ele aqui ó Ele fica aparecendo aqui ó O que que dá para você fazer? Por exemplo assim, você está numa corrida que está suspeita Ah, tipo, da pessoa ter agredido ou algo do tipo Você vem aqui, clica aqui E ele começa a filmar automaticamente Aí ele começa a filmar automaticamente, rapaziada Então caso você sinta-se suspeito Você sinta intimidado Você consegue estar gravando a corrida aí, tá bom? É um aplicativo muito bom aí Que eu super recomendo E ali você também dá para finalizar a gravação Clicando nele ali, você vai ali, finaliza e salva o vídeo Beleza? E rapaziada O outro aplicativo que eu vou indicar para vocês É o Zelo Tá? Esse aplicativo aqui Não fiz o login Mas é um aplicativo muito, muito bom É um aplicativo, é um walkie talk Ele funciona como se fosse um rádio, né? Ele é um rádio, walkie talk Online Então você consegue conversar online com o teu passageiro Sem precisar de modo rápido e fácil Caso você tenha necessidade de uma ajuda Ou alguma coisa Você consegue deixar gravando ali a corrida, tá? Então é um aplicativo aí muito utilizado em grupos De Ubers E você que é iniciante, cara E não tem um grupo de Uber Na sua cidade Procura um grupo de Uber, tá? Porque é muito ruim você ficar dirigindo sozinho Você ficar dirigindo sem ninguém E os grupos aí sempre estão ajudando um ao outro Tá bom? Então esse aí é um aplicativo muito bom Que eu recomendo muito, galera Tá bom? Rapaziada E outros aplicativos que todo motorista deve ter São esses três aplicativos O AMI O Shellbox E o Abastecei Eles sempre dão desconto Eles sempre aí estão atualizando descontos aí Você pode sincronizar o Abastecei Também é um aplicativo que eu tenho sincronizado com a Uber Que dá 4% de desconto Nesse aplicativo aí ano passado eu economizei mais de 600 reais, tá? É um aplicativo muito bom que eu gosto bastante Ele tem uma porcentagem pouca Mas cada 50 reais que você abastece Você reembolsa 2 reais Cara, pra muitos é pouco Mas abasteça todos os dias aí 50 reais No final do mês aí você tem um reembolso de 60 reais Tá? Então é um valorzinho bom aí Que dá pra você Até juntar pra pagar o IPVA do teu carro Então rapaziada é isso, tá? Se vocês gostaram do vídeo Se inscreva Compartilha essas informações E tamo junto E até o próximo vídeo, galera Rapaziada, então esse foi o vídeo Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo até o final Se você não é inscrito já se inscreve Dá aquele like Compartilha essas informações com seus amigos Tá? Com seus brothers aí E até o próximo vídeo, tá? Se vocês querem pedir o vídeo de alguma coisa De alguma informação Comentem nos comentários Beleza? Até o próximo vídeo, galera E abraço do pato Tchau 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 Tchau